Vamos cantar parabéns pra essa galera que tá ficando mais experiente nesta quarta-feira. Alô galerinha que tá inaugurando Idade Nova. Parabéns para a Mariane Santos que hoje completa mais um ano de vida. Muitas felicidades também para o Lucas Corretor. Completa mais um ano de vida hoje, né Lucas? Felicidades. Alô Márcio Brandão lá da Manecar Veículos. Tá na hora de pagar bolo. Parabéns pra você Márcio. Parabéns para o Márcio Fumagalli. Esse é lá de São João Batista. Tá ficando mais experiente, né Márcio? Parabéns pra você. Muitas felicidades. Estes foram os aniversariantes.